Enquanto a presidenta Dilma Rousseff prepara o discurso que fará líderes mundiais nesta terça-feira na Assembleia das Nações Unidas, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, participa de encontros bilaterais. Aqui em Nova Iorque, ele se reúne com o presidente da Assembleia da ONU, Vuk Yeremic, além de chanceleres de outros países e organismos internacionais. Ele também tem uma reunião ministerial com o G4, que reúne Brasil, Alemanha, Índia e Japão. De Nova Iorque, Carolina Monteiro. E o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, também tem um encontro ministerial do BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Tovar Nunes, conversou com jornalistas sobre os encontros do ministro com representantes dos Emirados Árabes, União Africana e da Cruz Vermelha. Ele esteve com o chanceler dos Emirados Árabes Unidos e com o chanceler da Alemanha de manhã e com a senhora Zuma, que foi eleita como uma espécie de executiva da União Africana, vai iniciar o seu mandato a partir do dia 15 de outubro. É uma ex-grande representante da África do Sul. Inclusive que esteve junto com o então ministro Alçomorim, na raiz da criação do grupo Brasil África do Sul e Índia, o IBAS, com a Cruz Vermelha, para cuidar da assistência humanitária, que é um item premente, os conflitos vocês conhecem bem, a dificuldade de continuar a discussão, mas há uma necessidade premente que é a assistência humanitária aos inúmeros refugiados que existem no norte da África. Em conversa com os jornalistas em Nova Iorque, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, o embaixador Tovar Nunes, citou alguns temas que podem fazer parte do discurso da presidenta Dilma Rousseff. Segundo ele, a presidenta deve enviar uma série de mensagens, como a não intervenção militar como solução para confrontos, a relevância dos esforços em favor do desenvolvimento sustentável e o empenho para o reequilíbrio econômico no cenário internacional. Acompanhe alguns trechos da conversa. Olha, o discurso da presidenta, ela somente poderá, mas existe talvez um sentimento de que o Brasil tem uma contribuição a dar e a presidenta, vocês vão ver, dará um recado nesse sentido. Mas, infelizmente, eu não posso adiantar algo que eu realmente não tenho conhecimento. Mas vai dar um recado nesse sentido? Ela dará vários recados, a presidenta está empenhada. Mas vai seguir nesse sentido? Eu não gostaria de especular, mas é a nossa contribuição, e a tradição diplomática brasileira é onde nós somos capazes de dar uma contribuição. Nós temos insistido que não vemos solução militar para vários dos conflitos que estão hoje no âmbito internacional, de maneira que seria natural que fosse por aí. Mas eu me abstenho de adiantar. Você deve falar sobre a crise econômica também? É muito possível, muito provável. Aqui em Nova Iorque é o momento de ela dar um recado multilateral, um recado para o mundo, para as Nações Unidas, e não necessariamente um recado individualizado. Não há uma intenção de, digamos, singularizar um país ou outro, ou um grupo ou outro. O recado que será dado pelo Brasil e pela própria presidenta será um recado multilateral. E do ponto de vista econômico, qual que é a agenda, os temas, o que a gente pode esperar? Econômico? Econômico. Sem estabilidade, sem paz e segurança, dificilmente você consegue ter estabilidade de investimento, de criação de emprego e solução de um nó que existe efetivamente da crise econômica. Desenvolvimento sustentável é um grande tema, sim, de continuidade, dentro dessa perspectiva dos três pilares que a gente coloca, a parte econômica, ambiental e social, com o que o Brasil conseguiu no Rio de Janeiro. Temos agora um calendário, uma agenda de desenvolvimento sustentável. Esse é efetivamente o grande nicho brasileiro de atuação multilateral. Há uma confiança de que o Brasil, juntamente com os seus parceiros de várias regiões, possam levar adiante essa agenda. Há uma coisa muito específica, que é a determinação dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é uma agenda multilateral, mas que o Brasil está empenhado em levar adiante. O desenvolvimento sustentável é o grande, digamos, novidade deste ano, já se beneficiando do calendário que foi estabelecido no Rio de Janeiro. O discurso da presidenta Dilma Rousseff na abertura da Assembleia Geral da ONU está marcado para as 9 horas da manhã em Nova Iorque, 10 horas no horário de Brasília. E você poderá acompanhar o discurso ao vivo aqui pela NBR. E aí